Nossa, cara, será que eu que transformei nesse bicho? Será que foi eu, meu irmão? Nossa, galera, olha o bicho que a gente transformou, meu irmão. Fala, galera, aqui no Solivera e sim, cara, é, meu. Hoje eu venho trazer pra vocês mais uma gameplay de Derry McRoy Pinnacle of Combat aqui no canal. Dessa vez vocês vão conhecer o game em Full HD a 60 FPS da última vez. Eu trouxe uma qualidade live e dessa vez vocês vão ver o jogo na qualidade mais top. Ah, e lembrando que o jogo recebeu uma nova versão, cara, agora você não precisa mais de número chinês para você poder logar com o jogo, não, cara. Vocês vão clicar lá na opção do Bilibili, vão clicar em convidado e pronto, cara, você já vai poder jogar o jogo. Então, meu, já dê seu like no começo do vídeo, se inscreve se você não é inscrito e vamos lá, vamos conferir essa delícia agora em 60 FPS em HD, né, filhão? Ó, galera, já estamos aqui no menu principal do game e dessa vez vocês vão ver isso aqui em Full HD, né, galera? O jogo tá bonito pra Dedéu, cara. Isso aqui é como se fosse o lobby do jogo. E sim, cara, infelizmente o jogo é totalmente online, cara. É um lado positivo porque, querendo ou não, o jogo vai ser gratuito, então, quando sair provavelmente. Mas é um lado negativo também, né, cara, porque se fosse offline seria mais top como os jogos de consoles. Mas o jogo é bom, tem uma história e isso é muito bom. Mas, então, vamos continuar jogando a nossa missão aqui pra gente poder ir avançando no jogo e a gente vai conversando no vídeo. Ó, galera, vamos lá, então, continuar onde a gente parou. Ó, tem um 3zinho pra quebrar aqui. A gente parou aqui na beirada desse castelo, eu peguei tudo? Peguei não, ó. Cara, tá muito bonito esse jogo, a movimentação tá digno de consoles, né, cara? E o bom é que tá em inglês, né, velho? Poderia tá em português, né? Seria bem melhor, já que algumas coisas do jogo... Como é que quebra isso aqui? Ah, beleza, com a espada. Fica em português, eu não sei porquê não tá em português tudo. Talvez tenha como mexer isso na configuração, né, velho? É, eu olhei aqui pelo jeito, não tem como mesmo, não, cara. Vai começar uma cutscene aí? Vamos ver essa cutscene primeiro, né, cara? Tá muito bonito esse jogo, né, galera? Ah, tá. Como é que eu vou fazer pra mim subir ali, velho? Ó, vamos matar esse bicho aqui? Você foi pra bala. E pouquinho. Só vem, filhão. Beleza. Acho que a gente completou tudo, né? Não, tem mais ainda, cara. Mais inimiguinho aqui, ó. Haha, achei que só me ia atacar, filha. Não vem dar uma de morte comigo, não, doido. Eita. Ah, não vem dar uma de morte, né? Agora me acertou, cara. Boa. Combito. Eita, ela me deu dar um dash aqui, não é mole? Dessa vez não, filho. Dessa vez não, dessa vez não. Dessa vez o dash aqui funcionou. Boa, menino. Conseguimos matar. Ó, e já completamos a missão. Agora vai abrir a portita pra gente continuar. Passando. Cara, o jogo tá muito digno no meio das versões de consoles, né, galera? É só uma pena ser totalmente em chinês. Aliás, tem inglês também, né? Não tem português. Se tivesse português, ia ser bem mais top, cara. Vamos ver se é aqui que tem que ir. É aqui mesmo, ó. Eita, vamos lá, hein. Caraca, agora apareceu um cara real, hein. Tava aparecendo só monstro. Mas, pela gente, apareceu outro monstro. Eita, cara. Essa aí. Essa aí sim, hein. Lá, vamos lá. Agora é chefe, hein, galera. E o sangue dela é grande pra dedeu, né, velho? É, eu acho que vai ter como ficar só no tirinho aqui não, hein. Tem que chegar perto. Tem que chegar perto. É, se eu chegar perto, eu tomo. Salve aí, filha. Eita, nossa. Sai fora daí, meu filho. Vai ficar tomando tiro aí, igual doido. É, menino. Eu tô achando que essa chefe aqui vai ser difícil de passar, hein. E eu tô tomando um monte de dano aqui dela, né. Nossa, cara. Já morri. É, galera. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez, cara. Só que, pelo que eu vi, você tem que upar o seu personagem. Sim, cara. No jogo, você é obrigado a upar o seu personagem pra enfrentar certos inimigos. E eu acho que não vai adiantar muito, não. Porque isso aqui tá em Xing Ling, velho. E não dá pra entender muito aqui o que pediu pra fazer pra tentar upar, não. Mas vamos lá, né, cara. Eu acho que a gente tivesse upado mais... Ah, velho. Aí não, hein. Eita, que bug foi esse, velho. Com certeza estaria tirando mais dano nela, né, cara. Só que, infelizmente... A gente aqui não sabe o pai se tem direito, não, velho. Sai de perto de mim, fia. Só que ele bateu em mim. Cara, não tá tirando praticamente nada de dano da mulher aqui, ó. Você tá doido? Meu sangue já tá indo já, né, galera. A gente vai morrer de novo... Sem arrumar nada contra a mulher. A gente vai ter que jogar mais, cara, pra gente poder upar mais e ver aonde que upa também o personagem, né. Mas pelo menos eu vou bater mais um pouco nela. Tô comendo mais um pouquinho. Um, menino. A gente tirou um daninho. Até é bom dela agora, hein. Pena que a gente tá morrendo. Sem tomar um dano aqui já era. Ah, moleque, conseguimos pelo menos passar a primeira parte, cara. Pra não fazer feio no vídeo. Eita. Ela acertou a gente, hein. Eu tô achando que... Nossa, cara. Será que eu que transformei nesse bicho? Será que foi eu, meu irmão? Eu tô achando que... Nossa, galera. Olha o bicho que a gente transformou, meu irmão. Agora pode vir, querida. Agora pode vir que você vai tomar até falar que chega. Você mexeu com o Dante errado, meu irmão. Eu já tava desistindo de matar ela, cara. Sinceramente. Eita. O que que ela fez aqui? Eu desviado esse trem aqui. Beleza. Só vem, filhona. Beleza, cara. Eu já tava praticamente desistindo de matar ela. Eita. Deixa eu sair de perto. Ai, meu Deus. Aprendeu a gente. Mulher maligna, velho. Deixa eu desviar isso aqui, porque... Senão a gente toma. Eita. Nossa, tomamos ainda. Mas tá bom. Pelo menos tá tirando muito menos dano na gente agora. A gente tá transformado. Você vai, querida. Não adianta. Pode tentar, mas você vai morrer. Com um tirinho ainda pra acabar. Boa, moleque. Galera, eu pensei que a gente não ia passar, velho. Mas da hora pra outra a gente transformou. Porque eu nem sabia que tinha como transformar. Será que matou o cara, velho? É, matou o cara. Matou o cara. Mas pelo menos a gente transformou. E tá aí, cara. Missão completa. Cara, o jogo tá lindo demais, galera. Sinceramente, cara. Vocês têm que jogar isso aqui. Se não for agora nessa beta aí. Pelo menos quando sair na versão final, né, cara. Vocês têm que jogar que o jogo tá top demais.